Música Alô, você, isso é o Lilian TVJC, começando mais um Torcida JC Debate. Hoje um programa super especial, que a gente soube hoje, é a cerimônia que manipulizou o mundo do futebol, a entrega do prêmio Bola de Ouro da FIFA e da revista France Football. Então, deu Cristiano Ronaldo, o português é tricampeão da Bola de Ouro, está apenas um prêmio, uma Bola de Ouro, de se igualar ao Messi, que ganhou quatro prêmios e o Cristiano mandou o recado para o Messi, no seu discurso oficial, disse que quer pegar o Messi, quer avançar sim, se igualar ao Messi e quem sabe superá-lo. Para debater a Bola de Ouro, no qual o Cristiano Ronaldo foi o grande vencedor, aqui comigo, Carvalho de Paz Barreto e Diego Toscano, ambos repórter do Jornal do Comércio, Carvalho é colunista do JC, os dois têm muitos pensamentos iguais, eles têm pensamentos incomuns, por isso convidei os dois para fazer esse programa especial, o Carvalho e Diego Cristiano Ronaldo, mais do que merecido, 56 gols, quatro títulos em 2014, Champions League, Mundial de Clubes, Copa do Rei, Supercopa, justo, Carvalho? Merecido, justo, mas não diria mais que justo. Acho que no futebol, principalmente nesse esporte coletivo, e talvez até mais coletivo do que os outros, só número não é capaz de explicar o que é um jogador ou outro. Acho que sem dúvida o Cristiano Ronaldo é o melhor atacante do futebol mundial, mas acho que o Messi ainda é mais completo. Acho que se você comparar só gols, o Cristiano Ronaldo tem um pouco mais do que o Messi na temporada, mas se você for ver a assistência, que vale um quase gol, e aí você pode ver que os números de Messi podem ser maiores. Mas está bem escolhido, são dois fenômenos do futebol mundial, colocaria o Messi ainda num patamar superior a Cristiano Ronaldo, mas não pode ser desdenado um título de um jogador que não fez nada na Copa do Mundo, é verdade, mas fez tudo na... Ele fez um gol na Copa do Mundo. Ele quase nada, mas fez tudo na Champions League, no campeonato espanhol, apesar de não ter tido o título, campeão da Copa do Rei, é um grande jogador. Surpresa foi noia, né? Um goleiro já está numa final, seria muito difícil ele ganhar, até porque a FIFA sempre defendeu gols e não anti-gol, que seria um goleiro. Mas está bem escolhido. Diego, teve quem colocasse o Messi com o Mazarão, né? As bolsas de apostas, principalmente na Inglaterra, pagavam até 22 a mais do valor apostado, para cada dólar, para cada euro apostado, 22 a mais, se o Messi ganhasse. Ele acabou sendo o segundo, né? Passar aqui os percentuais certinhos. O Cristiano teve 37%, arredondando, o Messi 15, 76%, o Neuer 15, 72%. Um empate técnico lá entre o Messi e o Neuer. Mas o Messi na frente, né? Então, se falava que o Messi é o Azarão. É por aí que concorda com o Carlyle que o Cristiano Ronaldo não é muito melhor, mas foi o melhor na temporada? Não, ele é muito melhor e foi o melhor na temporada. Eu discordo da opinião do Carlyle. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não tinha como ser mais justo do que o ano passado. Ele ganhou tudo esse ano, a não ser a Copa do Mundo, que o Carlyle tanto fala, mas ele ganhou tudo. Não ganhou o Campeonato Espanhol também, mas todos os grandes campeonatos ele levou. E levou com sobra, com muitos gols. Então, pra mim, foi bem escolhido. Mais do que o ano passado. Achei que o ano passado o Messi merecia mais do que esse ano. E acho que o Neuer merecia ser o segundo esse ano. Teve um empate técnico. Eu sabia que ia apostar se que a Copa do Mundo fosse ter mais peso, né? A Copa do Mundo tem um peso grande. Até você for ver as outras premiações. O Logan é o do Ancelotti, como o melhor técnico. Tem um peso muito grande. O gol de Rames Rodrigues foi o escolhido mais bonito. Apesar da Stephanie Rocha concordar com o Carlyle, ela teve o gol mais bonito do que a de Rames. E a seleção? Mas assim, o peso foi grande em todos os outros prêmios. Mas o Cristiano Ronaldo foi muito superior, inclusive, às seleções, à Copa do Mundo. Ele foi tão superior que o peso da Copa do Mundo não foi tanto para derrubar o favoritismo dele. Agora, além da premiação em si, o Cristiano Ronaldo tricampeão, na verdade, nos 7 últimos anos, só deu Messi e o Cristiano. O Kaká ganhou em 2007, foi o último brasileiro. Lá para cá, só dá Messi e Cristiano. Cristiano ganhou em 2008, Messi em 2009 e 2012. E nos dois últimos anos, deu Cristiano Ronaldo, deu português. Então, os dois monopolizam nos últimos 7 anos do prêmio Bola de Ouro, Carlyle. Deixa eu entrar um pouquinho de marketing, a FIFA também. Claro, isso não é a FIFA que escolhe, né? São votos de jornalistas, um de cada país, do capitão e do treinador. Eu estava até vendo rapidamente, né? Então, a Argentina mesmo, o técnico da Argentina colocou Messi, Messi de Maria e Mascherano. O de Portugal coloca Cristiano Ronaldo e esquece Messi, porque o primeiro voto tem peso 5, o segundo peso 4 e o terceiro peso 3. Até para nessa briga. Então, depois eu tenho que olhar com carinho todos os votos. Aí tem gente que gosta de Messi, só bota Messi e esquece Cristiano Ronaldo. E quem gosta de Cristiano Ronaldo, esquece Messi. Não é sempre um é o melhor e o outro é o segundo lugar. Tem umas curiosidadezinhas. O que o Diego falou que Cristiano Ronaldo ganhou tudo, o Real Madrid ganhou tudo, né? Tem um time mais encaixado, isso facilita muito. Mas ele foi artilheiro, ele é recordista, ele faz parte do Real Madrid. Ele fez 17 gols na Champions League, né? Exatamente, ele não é o Real Madrid. E sem dúvida, não estou desdenando dizendo que ele é ruim, não. Estou dizendo que ele é o segundo melhor do mundo. Enfim, para mim, não para os outros 37%. Eu disse que eles concordavam bastante, né? Mas o que eu ia puxar agora, Diego, além da premiação em si, o final, né? O final, o discurso do Cristiano Ronaldo saiu daquele politicamente correto. Todo mundo sabe que os dois se respeitam, né? O Cristiano e o Messi, mas teve a finetada, né? O Cristiano disse que nunca imaginava ganhar essas três bolinhas, no caso as três bolas de ouro, e disse que vai alcançar o Messi. Vai atrás do Messi. A gente sempre soube que eles têm, principalmente da parte do Cristiano Ronaldo, sempre soube que tem essa... Ele sempre correndo atrás do Messi. E agora ele deixou bem claro, né? Deixou aberto. Eu quero passar o Messi. Meu objetivo é passar o Messi. Você conseguiu entender, traduzir aquele gritinho dele no final? Não. Sim. Eu estou aqui. Não sei. Eu estou aqui. Eu concordo nisso que o Diego falou. Saiu o protocolo, né? Gritou. Agora no finalzinho, né? Eu concordo, a única coisa que eu concordo com o Diego é isso. Ele vai estar sempre atrás de Messi. Passar aqui no feminino, a Marta perdeu, né? Ganhou o alemão Nadine Kessler, ganhou a premiação feminina, a Marta não levou esse ano. Que não deixa de ser um feito, né? Pela décima segunda vez consecutiva entre as três melhores do mundo. E acho que o Brasil, a gente gosta muito de falar, perdeu o bone da história, né? Está perdendo, já vai sair a geração de Marta, por exemplo, e o Brasil ainda não conseguiu consolidar esse futebol feminino. E voltando, falando do Brasil, mas voltando para o masculino, desde 2007, Carvalho, que o Brasil não vence, né? É o maior vencedor ainda para o país, né? Mas desde 2007, quando o Kaká ganhou, que o Brasil não tem o vencedor, não tem o finalista da Bola de Ouro. A esperança está no Neymar, né? E talvez a única aposta seria Neymar, mas ele ainda precisa subir de patamar. Está bem atrás ainda de Cristiane Messi. Tá, eu acho que tecnicamente, se o futebol fosse um esporte menos coletivo, talvez, comparando o basquete, ele não tem um 3 contra 3, que aí você dá mais peso para o individual. Se o futebol fosse futebol de 5, por exemplo, Neymar estaria na frente, para mim, de Cristiano Ronaldo. Acho que, tecnicamente, ele é melhor. Mas o futebol envolve mais do que isso, envolve o jogo coletivo. O próprio Cristiano Ronaldo falou isso. Cristiano Ronaldo ainda está na frente de Neymar e Messi também. Também na cerimônia, Diego, a gente acompanhou a imagem da Copa do Mundo, né? Uma Copa marcante, né? 7 a 1 à parte, foi uma Copa marcante. Em todos os sentidos, até nesse sentido aí. Foi marcante até na goleada que a gente levou, o que o Brasil levou, como o Carlyle gosta de dizer. Foi uma Copa sensacional. Para quem viveu a Copa, foi uma Copa, em todos os sentidos, maravilhosa. Teve seus momentos bons, teve seus momentos ruins, teve motivo de protesto. Teve toda aquela coisa fora. Teve a goleada que a gente levou. O Brasil. O Brasil levou. Mas foi uma Copa fenomenal. Uma Copa que vai marcar todo mundo que trabalhou na Copa, que ajudou a fazer a Copa. E, independente do resultado, foi um show à parte, né? O Brasil parou, né? Explica-se quando ele fala sempre a gente, a gente, porque ele foi voluntário. Estava lá com a camisa verde e amarela. Isso, foi voluntário da Copa. Mas deixou saudade. Sem dúvida, a Copa deixou saudade. Podia ter um final melhor, mas deixou saudade. Agora, parece que não foi só apenas o Brasil que esqueceu 7 a 1, né? A FIFA, os outros países. Porque você eleger Tiago Silva e Davi Luiz para a seleção da Copa, é brincar com o sentimento de quem sofreu mesmo com essa goleada. E, cara, com um prêmio de consolação, Carlyle. Também acho isso. O Brasil cediu a Copa. Correu tudo bem, né? Assim, se imaginava uma catástrofe aqui na Copa do Mundo em termos de manifestações, de protestos. E a Copa conseguiu seguir seu caminho normal dentro de campo e fora também. Saindo da FIFA, saindo da Suíça, voltando agora a falar aqui do futebol pernambucano, Carlyle. Dia foi agitado também, né? O esporte finalmente acabou a novela de Diego Souza. Diego Souza renovado com o esporte. Vai ficar na temporada 2015 no Leão da Ilha. Ele já mandou mensagem para o cidadão do esporte, dizendo que está chegando. Alô, nação Rubro Nego. Estamos chegando. E os outros, como é grato. E aí, o que o esporte ganha efetivamente com o Diego Souza, Carlyle? Ganha, ganha. É a cereja do bolo. Agora, para esse bolo ficar caprichado mesmo, precisa de um pouco mais de fermento, precisa ter uns coadjuvantes de um pouco mais de qualidade. O esporte está negociando com o Samuel e com a Demilson. Esses podem ser o ingrediente que falta para esse bolo. Agora, para Diego Souza especificamente, uma grande contratação, na verdade, é uma renovação. É um jogador que no ano passado não chegou a ser maestro. Mas por quê? Porque vinha de cinco meses de inatividade, vinha de lesão. E agora, Diego Souza, participando de uma pré-temporada, ele começando o ano junto com os companheiros, ele tende a melhorar e muito. E verdadeiramente, ele pode ser esse maestro em 2015. Diego, a gente pode dizer que, apesar de ser renovação, como o Carlyle falou, mas o esporte não vai trazer uma contratação com tanto peso como o Diego Souza esse ano. Foi a melhor contratação e renovação que o esporte já fez no ano. Diego Souza, o Carlyle falou bem, ele não foi o maestro. Concordando muito com ele, você viu. Ele não foi o maestro, mas ele começou a ser muito importante do finalzinho já no campeonato. Ele já mostrou que tem muito a dar para o esporte esse ano. E ele começando do início, da pré-temporada, mesmo que não tenha pegado a pré-temporada inteira, por causa desse negócio da negociação, perdeu pelo menos uma semaninha aí. Mas ele, desde o início, ele levando, ele vai ser um jogador importantíssimo. É a grande esperança do esporte, junto com o Regis, que também é uma grande esperança do esporte, para 2015. Isso aí. Náutico Santo também está com novidades. O Náutico repatriou o Leandro Eusébio. Xerife Carlyle, das águas do Náutico, Leandro Eusébio? Xerife, xerife. Talvez não com o mesmo peso. Nove anos já da passagem dele pelo Náutico, quando ele jogou bem. Três, quatro anos, quando ele estava no auge da forma campeã. Para quem não lembra, o Leandro Eusébio participou da campanha do Náutico, do acesso à Série A, em 2006. Isso. E depois campeão, bicampeão, com o Fluminense, jogando bem. Mas nos últimos dois anos não é o mesmo, Leandro Eusébio. Já quando ele estava perdendo espaço no Fluminense, ele já foi para o exterior, no campeonato de segunda linha no Catar. E aí teve lesão desde julho do ano passado, que ele não entra em campo. Ou seja, vai demorar um pouquinho para ele voltar à forma. Que não volte agora no campeonato pernambucano e nem no Nordestão. Mas ele vai ser muito importante. É preciso ter um pouco de paciência com ele para a Série B. Falando em paciência, emende aí falando do Santa. O que você está achando do ritmo e das contratações do Santa? Lento. Lento. Acho que o Náutico tem a mesma dificuldade, talvez, junto com o Náutico, na questão financeira para contratar. Mas até pelas promessas do Santa Cruz, esperava um pouco mais do Santa. Esperava jogadores um pouco mais de peso. O Santa Cruz está um pouco atrás. Para fechar o programa, Diego, fale da majestade que você entrevistou. Carlinhos Bala de volta, ativa, jogando pelo América. E mandou um recado, né? Bala é um personagem folclórico do Pernambuco. Ele foi apresentado como novo reforço do América hoje. E já mandou um recado para o Diego Souza. Ele foi perguntado que hoje as duas maiores contratações de futebol pernambucano foram feitas. A renovação do Diego Souza e ele. Ele respondeu que ele tem muito carinho e respeito para o Diego Souza, mas que um rei nunca perde a sua majestade. E que ele é o rei do Pernambuco e vai ser o rei do Pernambuco até morrer. Não, é o Diego, né? Ele merece todo o carinho, todo o respeito, é um bom jogador. Todo mundo sabe da qualidade dele. Você viu o tempo todo essa briga com o esporte contratar. O esporte não ia contratar à toa, né? Mas ele nunca perde a majestade, né? Vai aí mais um clube em Pernambuco. Tudo sobre o Carlinhos Baldo na América, um jogo de ser online e também na edição de amanhã, dessa terça, do Jornal do Comércio. Carlinhos, ainda é reforço? Para o América, sim. Para o resto do time do Recife, não mais. E pode ser que só jogue cinco partidas, né? Pode ser que cinco partidas de valor, né? Porque depois ele vai para o Hexagonal da Morte e é um campeonato à parte desse campeonato à parte que está rolando. É isso aí. Esse foi o torcido do Jocê Debate de hoje. Semana que vem estaremos de volta aqui direto da redação do Jornal do Comércio. Valeu, Carlinhos. Obrigado, Toscano. Diego Toscano. Um abraço. Valeu. E aí E aí Abertura